E mais de 140 milhões de brasileiros dependem hoje exclusivamente dos serviços do Sistema Único de Saúde, o SUS. Até 2014, mais de 2 bilhões e meio de reais serão investidos na construção de 900 novas unidades de pronto atendimento às UPAs em todo o país. As 200 novas UPAs que já estão funcionando em todo o país atendem a mais de 2 milhões de pessoas por mês. E logo, logo, nós vamos ter mais UPAs. Até 2014, o governo federal vai investir 2 bilhões e 700 milhões de reais para construir mais 900 unidades de pronto atendimento em parceria com os estados e com as prefeituras. Nós sabemos que o desafio é imenso, porque quase 140 milhões de brasileiros e brasileiras dependem exclusivamente do Sistema Único de Saúde, o SUS. E isso significa que o nosso grande desafio é garantir que esse atendimento seja de qualidade para todos. Além de investir nas UPAs, estamos cuidando também das unidades básicas de saúde. Até 2014, nós vamos investir 3 bilhões e meio de reais para construir e equipar quase 4 mil novas unidades básicas de saúde. E reformar e ampliar outras 21 mil em todo o país.